Quality Suites Garden dispõe de quartos com varanda e acesso Wi-Fi gratuito. Oferece uma piscina, business center e um buffet de café da manhã diário. Os quartos do Quality Suites Garden apresentam ar-condicionado, roupa de cama branca, móveis de madeira, TV a cabo e mesa de trabalho. O serviço de quarto está disponível durante todo o dia. Durante a sua estadia no Quality Suites Garden, você pode relaxar na sauna a vapor, no solário e no terraço. Além disso, você pode se exercitar na academia e contar com uma recepção disponível 24 horas por dia, todos os dias. O Quality Suites Garden fica a 1 quilômetro da Universidade de São Paulo e a 500 metros de muitas das lojas de Bauru. Já o campus da Unesp de Bauru está a 3 quilômetros, enquanto o aeroporto da cidade fica a 25 quilômetros de distância. Confira preços, descontos e outros detalhes logo abaixo na descrição deste vídeo. Deixe seu comentário sobre este estabelecimento e inscreva-se para conhecer os melhores hotéis do mundo. Tchau! 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 Tchau!